Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, essa é a disciplina Enfermagem e Políticas em Saúde Pública e nesta aula nós vamos falar sobre o item 2.3, Programa Nacional de Imunizações. Vamos lá? Bem, o Programa Nacional de Imunização é um programa que especifica quais serão as vacinas que serão disponibilizadas para a população em geral no Brasil, simplesmente dessa forma. Mas, Evandro, por que uma vacina é colocada e outra vacina não é? Tudo leva a questões relacionadas à pesquisa e vigilância epidemiológica. Se houver uma doença que causar, que causar, possa causar impacto de maneira expressiva na população ou consequências graves em relação ao desenvolvimento da doença por conta desse agravo, com certeza levará na prática a inserção também de algum imunobiliológico ou alguma vacina para o novo programa, uma atualização do Programa Nacional de Imunização. Então, entenda que ele é um programa dinâmico. Ao longo dos anos, desde a implantação desse programa, várias vacinas foram alteradas, doses foram alteradas e algumas entraram, outras deixaram de existir em relação ou foram aglomeradas em uma única vacina. Então, nesse sentido, o processo é sempre dinâmico, ok? O país, só para você ter ideia, já erradicou a poliomielite por meio da vacinação, que é um método de barreira importantíssimo. Então, o programa é de suma importância e resta a nós, profissionais da área da saúde, orientarmos a população da importância das vacinas, que é por meio delas que, com certeza, conseguiremos controlar e erradicar determinadas doenças no país. A população tem acesso gratuitamente a todo o imunobiliológico que esteja disponível pelo Programa Nacional de Imunização. Desde que foi criado, em 1973, o programa busca a inclusão social, principalmente relacionado a todas as pessoas em todo o país. Dessa forma, então, as vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde e compõem também equipes de vacinação para poder orientar, para fazer o gesto vacinal, que é a aplicação, gesto é a aplicação, para fazer, obviamente, todo esse controle, levantamento de dados, fazer o registro dessas informações, para, obviamente, o sistema de saúde, o SUS, conseguir fazer tabulações de informações de cobertura vacinal, quanto dessa população foi vacinada ou não, onde precisa-se atuar, e, dessa forma, as estratégicas e ações de saúde vão sendo desenvolvidas. Há mais de 100 anos, por exemplo, foi realizada a primeira campanha aqui no Brasil com uma imunização que foi feita em massa justamente contra a varíola, que foi um movimento bastante importante, era um critério obrigatório, as instituições de saúde até mesmo entravam, os agentes de saúde entravam dentro das casas para imunizar de maneira obrigada, e, como não existia uma política clara e um entendimento claro da população sobre o que estava sendo feito, gerou-se muita discussão e algum desses processos não foram muito bem esclarecidos e não teve muito aporte e aceitação da população. Então, de caráter histórico, a gente consegue imaginar isso. Por isso, até hoje, a gente tem várias pessoas que dizem que teorias de conspiração que realmente o imuno biológico não funciona, que está administrando a água ali, e não é a realidade. Existe, sim, um fator de proteção importantíssimo que todos nós devemos estar sempre atentos e manter a nossa carteirinha atualizada. Outra questão importante é que o êxodo nas campanhas de vacinação, principalmente contra a varíola, nos anos 60, ele mostrou que a vacinação em massa tinha um poder importante de alcançar e resolver problemas. Por isso, começou-se a instituir programas nacionais de imunização. Outra questão importante, O calendário nacional vacinal, ele leva em consideração criança, adolescente, adulto, idoso e gestante. Nós vamos trabalhar permeando cada um desses calendários aqui. Então, o calendário nacional da criança, o que a criança toma? Ao nascer, é feito a BCG e hepatite B. Ao nascer, nasceu, ainda lá na maternidade, ok? É feito a BCG ou até um dia ou dois dias depois. Ela leva ao posto de saúde. Mas a hepatite B, ela já é feita na maternidade também, tá bem? Então, ao nascer, toma-se duas vacinas, em dose única e dose ao nascer. Aos dois meses de idade dessa criança, ela vai tomar a PENTA, que é a DTP mais IPE, que é contra a difteria, tétano, coqueluche, que é perturce, e hepatite B. E ainda infecções causadas pelo Aemófilos e influência do tipo B, IBB, ok? Relacionada aí à gripe. Nós temos também, nos dois meses, a VIP, que é a vacina contra pólio, a pneumocóxica pentavalente conjugada, que previne aí pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo. Rotavírus, que faz-se a primeira dose aos dois meses. Nós temos ainda no calendário da criança, no terceiro mês, ela faz a meningocóxica conjugada. Ao quarto mês de idade, ela tem as vacinas penta, vacina da pólio, vacina meningocóxica e rotavírus humano. Ao quinto mês, ela tem a meningocóxica novamente. Sexto mês, a penta novamente. E a vacina inativada da pólio, que é a VIP, que é tudo intramuscular. Nós temos aos nove meses a vacina de febre amarela. E existem sempre questões relacionadas à febre amarela, que é feita aos nove meses, relacionando a áreas, literalmente, aí que têm maior exposição. Aos doze meses de idade, a criança faz tríplice viral, pneumocóxica desvalente e ameningocóxica. E aos quinze meses, a difteria tetra e percursos, que é o primeiro reforço. A VOP, que é a contra pólio, antes ela fez intramuscular, que era VIP, e agora faz a oral, que é o primeiro reforço. Hepatite A, que é dose única. E também a tetraviral, a triplice viral, que previne contra sarampo, rubéola, cachumba e varicela catapora. Aos quatro anos, DTP, a VOP, que é a vacina oral da pólio, e a varicela atenuada. Aos cinco anos faz a pneumocóxica 23 valente e aos nove anos faz a HPV. Então nós temos aí, esse é o calendário atual da saúde da criança. E o calendário do adolescente, que faz dos 19 até os 19 anos, dos 10 aos 19 anos, a meningocóxica, a febre amarela, tríplice viral, a HPV, pneumocóxica, duplo adulto e a hepatite B. A hepatite B, ela é feita em três doses, ok? Ela tá listada uma vez aqui, mas ela é feita em três doses. Nós temos lá para o adulto, de 20 a 59 anos, feitas três doses de hepatite B, principalmente se não tiver comprovação vacinal e se não tiver também registro anterior da vacina. Febre amarela, tríplice viral, a febre amarela também é a dose imunica, tríplice viral, a pneumocóxica e duplo adulto. A duplo adulto, reforça a cada 10 anos. Difteria e tétano. E claro, se uma pessoa tiver algum tipo de acidente, por exemplo, um corte, uma perfuração, principalmente relacionada a acidente mesmo, indica se é a vacina contra a tétano. Agora ela pode tomar de novo a vacina contra a tétano ou atualizar o calendário, completar o esquema. O adulto, o idoso, que tem 60 ou mais anos, ele vai fazer hepatite B, febre amarela, a pneumocóxica e a duplo adulto. E também existem as campanhas, principalmente a campanha contra a gripe e também a H1N1, que é uma gripe específica. Nessas campanhas, estabelece-se aí as questões importantes relacionadas a quem está, obviamente, aí apto para receber essas medicações, essas imunizações. Existe o calendário da gestante, que obrigatoriamente estará ali, hepatite B, duplo adulto e o DTPA, que é a difteria, tétano e coqueluche também. E nesse sentido, nós completamos esse processo todo do esquema vacinal com o calendário vacinal atualizado. Nós vimos, então, noções sobre o Programa Nacional de Imunização. Espero ter contribuído muito com o seu aprendizado sobre esse assunto. É um assunto muito importante, porque em provas de concurso e também, até mesmo, em processos de admissão em locais e instituições de saúde, que você fará no futuro, e terão como base esse tipo de conteúdo. Ok? Bem, obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto